E aí, mano? Beleza? Deixa eu arrumar a câmera de novo aqui agora... Pronto. O cumprimento, que é o ato de cumprimentar a pessoa e não de cumprir ordens, é algo que existe desde os primórdios da humanidade. Não se tem nem data de quando foi o primeiro cumprimento ou quem inventou o cumprimento. Principalmente o aperto de mão, que é um gesto social que transmite um sentimento de amizade, confiança e afinidade. O ato de cumprimentar é algo que mostra educação e é algo bem visto na sociedade, mas não é sempre bem-vindo, na minha opinião. Antes de eu explicar o porquê, vamos falar um pouco sobre o cumprimento em si. O aceno com a mão ou o aperto de mão são cumprimentos que são reconhecidos no mundo inteiro, mas em alguns lugares tem suas particularidades. Na Itália, na França e na Argentina, eu acho que lá os árabes também, eles têm o costume de cumprimentar, mesmo entre homens, com beijos no rosto, o que já não é tão comum aqui no Brasil. Lá na Ásia, eles também se curvam para cumprimentar as pessoas. Existe o aperto de mão também, mas é mais comum eles se curvarem. Já aqui no Brasil, o cumprimento padrão entre homens é o aperto de mão, entre mulheres é o beijo no rosto e entre homem e mulher também é o beijo no rosto. Em ocasiões mais formais, um aperto de mão também. Os tipos de aperto de mão mais comuns aqui no Brasil, que eu conheço, são o aperto de mão clássico, tem o tapinha com o soquinho e eu tenho só o soquinho. Mas tem algumas situações que, pelo menos para mim, o cumprimento é meio que desconfortável e até mal educado, na verdade. Quando você está trabalhando ou está fazendo uma coisa muito importante na frente do computador e vem alguém e praticamente enfia a mão na frente da sua cara. Parece que a pessoa não se toca que você está ocupado e vai enfiar na mão lá. Ela tem aquela necessidade de ter o contato físico com a sua mão. Ela não pode simplesmente chegar e dar um tapinho, só falar oi. A mesma coisa quando você está comendo, seja no trabalho, seja numa festa, você está lá ocupado, enchendo a boca lá e chega alguém e enfia a mão na sua cara de novo para te cumprimentar. Fora quando você está com a mão ocupada, sabe, tipo, voltando do mercado na rua e encontrar alguém cheio de sacola e a pessoa estende a mão ainda. E ainda eu conheço alguns caras que cobram um aperto de mão, mano. Se você dá um oi de longe ou dá só um tapinha, eles acham ruim. É muita carência, mano. É possível. E uma outra situação também é quando você chega no local que tem várias pessoas e tem gente que cumprimenta um por um. Mano, é totalmente desnecessário isso. Pode simplesmente falar um oi para todo mundo. E aí, pessoal, pronto, mano. Tem mulher que chega e faz questão de dar um beijinho na bochecha de cada cara que está no local. Mano, que agonia, tipo, atraso de vida. Fala oi. E tirando essas situações, tem algumas coisas que acontecem no aperto de mão em si. Às vezes tem aquele cara que vai lá e aperta sua mão muito forte, mais forte do que necessário. Não sei porquê, quer mostrar que é forte ou de repente não vai estar sua cara. Em contrapartida, tem aquele cara que não aperta sua mão direito, né. É o chamado de toque peixe morto. Você vai apertar a mão do cara e parece que você está segurando peixe morto, mano. O cara segura com má vontade ou então não abre a mão direito. Sabe, aí você pega com aquela pegada meio de mau jeito, assim, dá mó agonia. Dá vontade de puxar a mão do cara de volta e falar, não, aperta direito aqui, mano. Ou então, o pior de todos, que é aquele cara que acabou de sair do banheiro e está com a mão meio molhada, que não secou direito. Dá mó agonia apertar a mão desse cara. Ou então, o cara que tem a mão muito suada. Eu imagino mil coisas, mano. Se ele passou, dá vontade na hora de sair correndo e lavar a mão, mano. Eu sempre lavo quando acontece isso. Então eu acho que as pessoas deviam ter um pouco mais de bom senso na hora de cumprimentar, porque apesar de ser um gesto nobre, não é sempre bem-vindo, não. E só por curiosidade, é comemorado no dia 21 de junho, o dia internacional do aperto de mão. Se eu tivesse que apertar a mão das pessoas só nesse dia, estava ótimo. E ao contrário de mim, que não gosta muito de apertar a mão dos outros, tem gente que gosta muito. Inclusive, bateu o recorde do Guinness. No dia 6 de março de 2011, dois irmãos do Nepal, Dinesh e Pawan, eu acho que é assim que fala, ficaram nada mais, nada menos que 42 horas e 35 minutos apertando a mão um do outro. E bateram o recorde mundial que não foi superado até hoje. Eles falaram que o motivo para eles baterem esse recorde era para divulgar para o mundo o colégio deles e o país deles em si, o Nepal. Fica imaginando como eles fizeram para ir no banheiro para comer, mano. Bem, é isso. Fala para mim se você tem alguma observação interessante a fazer sobre cumprimentos ou aperto de mão em si. Deixa nos comentários aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, toca aí no botão do like aqui embaixo. Peguei você. E não se esquece de se inscrever no meu canal, porque você vai saber sempre que sai um vídeo novo. Então é isso. Tchau. Toca aí. Muito batatinha, né? É.